Ok, minha gente, cês tão de boa, mano. Bem, eu sabia que a galera ia me cobrar o Devlog 2 porque eu fiz o 1 e também eu gravei quando eu saio mostrando o jogo lá, então eu vou fazer o 2, ok? Eu tava pensando em não fazer, mas já vi gente perguntando, então por que não, ok? Por que não? Mas bem, gente, Devlog 2 saiu, beleza? Do Hell Games. Dessa vez eles me mostraram, tipo, eles foram bem direto ao ponto mostrando os ataques e tudo mais, o que é bem legal, me ajuda também, ok? Se eles funcionam direto ao ponto com os ataques, ao invés de ficar falando. Mas, vamos lá então, cara. É o seguinte, eu vou começar mostrando pra vocês as armas, tá? Tem algumas outras mudanças aqui, essas mudanças eu vou falar lá no final, quando eles começam o PVP, no iniciozinho ali. Então se vocês querem saber dessas, é só esperar até o final. Mas a gente vai estar vendo hoje a Pika, a Gura, a Bizão e a Bera, ok? Então, 4 frutas e também 2 armas que vocês já vão estar vendo. Então, bora de dentro pra isso. Então, a primeira arma que eles mostram é a Massa, ok? Que é esse porretão aí, que até pode chamar de Canabo, mas eu não acho que seja a mesma coisa. Mas então, o primeiro ataque dele é o Mace Stampede, tá bom? Que vocês já estão vendo aí, que é o que ele segura e vai meio que dando um combo do cara levando ele junto. E o segundo é o Malfurry, que é o que ele gira com, tipo, com o inimigo, tá bom? E o bagulho é, caso você não acerte, ele pega no final e dá pra usar range de cara. Se você usa de longe e meio que mira no cara, tu ainda consegue acertar ele. O que é bem legal, ok, pra uma arma assim. E a segunda arma, cara, é aquela do Don Krieg, tá ligado? Então, ela tem três ataques. O primeiro é o Explosive Swipe, que ele meio que, tipo, corta o ar ali, tacando uma explosão, beleza? Essa é a mais de boa. Só que o cara fala que dá burn, só que, sei lá, eu não vi. A próxima, então, é o Napalm Strike, que eles até falam que é pra você iniciar combo aéreo. E vocês vão tá vendo que quando ele usa, ele, tipo, ele meio que é jogado pra cima e continua o combo ali em cima. Beleza? O que é bem legal, tá bom? Então, vocês podem tá vendo aí como é que ele mostrou. E o último é o Explosive Rage, beleza? Não dá pra perceber muito bem quando ele usa essa terceira, tá bom? Mas ele fala que é um auto-combo, tá bom? Que se você parar pra perceber bem, tem uma hora no finalzinho, quando ele tá com o cara pra cima, que ele meio que faz um combo nele. E esse é o ataque, é um auto-combo, que eles falam. Tipo, tu bate no cara sem parar. Pensa nisso como uma barrage de Jojo, tá ligado? De stand. Então, a última arma, cara, que a gente tem é a Hulk, que é tipo do... Como é que é? Do Crocodile, tá? Primeiro ataque é o Desolate Pool, que caso você acerte o cara, mano, você mantém ele. É um grab, tá? Tu segura o maluco. E caso você acerte, ele fica, tipo, num redemoinho de areia. E tu pode combar ele, porque ele fica preso nesse redemoinho de areia. O que é bem legal. Eu nunca vi alguém fazer isso com a garra, né, do Crocodile, beleza? Mas então, o segundo ataque é o Desert Hunt, onde você meio que entra na areia e vai atrás do cara. E se você, obviamente, acertar ele nesse modo, tu faz o ataque, ok? E também é meio que inicia combo aéreo, porque tu taca o cara pro céu quando você acerta isso. Então, bem interessante. Obviamente, tu ganha velocidade também usando isso. Mas o último ataque, então, da Hulk é o Poison, que vários jogos têm. A maioria dos jogos que colocam isso tem, tipo, uma skill ativa assim. Que você ativa e a pontinha do bagulho fica com... envenenada, ok? Então, quando tá envenenado, quando bate no cara, ele leva isso aí. A tua tela também eles mostram depois, que fica também meio que roxa a tua tela. Enquanto você leva dano. E, basicamente, essa é a Hulk, ok? Então, pra Bizendo, cara, o primeiro ataque é o Ground Rupture. Que vocês vão estar vendo ele usando aí. Ele bate no chão e tá com uma onda pra frente, tá bom? Esse é o primeiro ataque, mais normal. Segundo é o Tremor Rush. Onde você meio que dá um carreirão pra cima do cara. E se acertar, ele inicia o ataque, tá bom? Que ele só enfia a espada no cara e dá o efeito da cura aqui. Tipo, quebra tudo e tá com o cara pra longe. Bem de boa. Nada demais, tá bom? A terceira é o Typhoon Impale. Que você gira Bizendo e leva o cara junto com você. Isso aqui é, tipo, tudo normal que vocês, pra mim, já viram em outros jogos de One Piece. E aqui e ali. Talvez não todos esses ataques em uma Bizendo, mas, tipo, uma combinação deles em vários jogos, tá? Então, esses são os ataques. Bem de boa. Tá bonitinho, ok? Mas eles já mudaram. Eu vou mostrar no final do vídeo a mudança que eles fizeram. E o último é o Judgment Slash. Que é pra ser, tipo, o super ataque da Bizendo. Ok? Vocês vão estar vendo aí. Que tá com o cara muito longe. Beleza. E isso aqui eles explicam que pode executar. Ou seja, se o cara tá com pouco HP e você usa isso. Eu não sei quantos por cento eles não falam. Só que se o cara tá com pouca vida e você acerta isso. Isso automaticamente vai executar o cara. Ok? Então é uma forma aí de você finalizar a luta instantaneamente. Mas então vamos lá. Vamos começar agora com as frutas, cara. A primeira que eles mostram é a Mera. E eu também vou começar assim, né? A Flame, a Fogo. Seja lá como você queira falar. Então, vamos lá. Mas então, galera. O primeiro ataque da Mera é o mais simplesão, né? O Fire Fist, Flame Fist. Que tu taca o Socão de Fogo. Que explode em contato, seja lá o que seja. Tá? Bem legal. Bem de boa. O segundo ataque é o Flame Torrent. Onde é simplesmente a pistola de fogo. Tu segura e vai dando vários hits. Terceiro, Pyro Eruption. Que é o Pilar de Fogo. Tá? Isso aqui a gente tudo já tem em todos os jogos de One Piece. Sinceramente, que tem a Mera. Esses três ataques aí. Ok? Que só faz o Pilar de Fogo, mas tá bem bonitinho. Ok? O quarto é o Ignite Scatter. Que isso aqui eu achei bem legal, cara. Que ele taca meio que um... Tipo, uns bagulinhos no ar. Que fica dando dano e explodindo. Achei bem da hora isso. Então, o quinto é o Inferno Nova. Que é basicamente o Imperador do Fogo. E por último, tem meio que um combo, cara. Que aparentemente eles querem colocar pra maioria delas. Um ataque assim. Onde, tipo, tem um combo. E, tipo, tá o ataque. E a tua tela muda. E tem muita coisa acontecendo, ok? Então, pra... Várias frutas vão ter isso, aparentemente. E também, a Mera tem M1 diferente. Quando você bate com ela, tu taca fogo no cara. Tipo, quando você clica com ela, tá ligado? Isso é muito foda, mano. Ok, então foi isso aí pra Mera. E a próxima que eles mostram é a Ox. Que eu vou até pesquisar aqui ao vivo com vocês. Ox, tradução. Porque eu não me lembro exatamente o que é. Um boi, búfalo, ok? É a melhor tradução que eu posso dar pra Ox. No caso, eles tem Bizão no bagulho das Skills. O nome de uma das Skills. Então, talvez isso pode ser também... Eu não sei, ok? Eu acho que eu vou falar Bizão. Porque é o que tá no nome ali. Eu acho que é mais interessante, tá? Mas, então, vamos tá vendo a Bizão. Ok, galera. Bora lá. Primeiro ataque da Bizão, então, é um combo. Tá? Se eu chego no cara, espanca ele sem parar. E também, isso inicia combo aéreo. Como vocês vão tá vendo. Tu tá com o cara pra cima. Beleza? Segundo é o Huff Impact. Onde você vai pra cima e cai no chão. Dando uma explosão. Então, meio de boa. Ok? A gente já viu isso em outras frutas. Algo mais ou menos parecido. Beleza? E a terceira skill é quase igual a primeira. Só que você usa os teus pés pra fazer o combo. Em vez de fazer de outra forma. Beleza? O quarto ataque é o Skybreaker. Onde não começa a combo aéreo. Mas tu tá com o cara pra cima. E ele cai. Beleza? Aí tem a transformação completa. Onde o Stampede é a mesma coisa. Só que, provavelmente, é mais dano. O segundo, que é o Bizan Frenzy. Também é a mesma coisa. Do combo cara. Tá? Agora, a terceira é diferente. Onde você dá um pisão no chão. Parecido com o bagulho da Bizanto. Onde você pisa e sai aquele ataquezão pra frente. O quarto ataque é um Buff. Ok? Onde vocês vão tá vendo que ele ganha uns efeitos verdes no personagem dele. Ok? Então, o Buff, cara. Ele aumenta o dano base. Ou seja, você dá 5 a mais de dano em todos os seus hits. Então, pro Bizan Barrage, cara. Que é o que? A quinta skill, se eu não me engano. Você pega o cara que não é muito bem uma barrage. Mas você taca o cara pra cima. Tu dá um soco nele e taca ele pra cima. Não sei porque eles chamaram isso de barrage. Mas tudo bem. E por último, tem a Bison Ultimate. Que eles até mostram no vídeo que tu pode errar. Que é quando ele erra e dá um chute no chão. Mas esse é o ataque, como eu falei pra vocês. Que é pra ter meio que uma cutscene. Que é pra ter um filmezinho ali do ataque acontecendo. Beleza? E também eles explicam que eles tão fazendo guepo diferenciado pras frutas, tá? Então vocês vão tá vendo aí ele usando a Bizão. Dando o guepo. Beleza? Que a Bizão realmente faz o efeito do pezinho indo pra cima e pra baixo. E tudo mais, ok? Que eles querem fazer isso pra todas as frutas, pelo que eu entendi. Então a gente vai tá vendo mais disso no futuro. Mas então, minha gente. Agora que a gente viu a Bizão. A gente vai tá vendo a Light, tá bom? Que tá bem legalzinha. Eu quero mostrar ela pra vocês, cara. Só que eu quero lembrar que... O que vocês vão tá vendo aqui. É o que mostra como o jogo quer ser diferente e tudo mais. Onde... A gente vai ver uma arma um pouquinho diferenciada. Enquanto ele usa Light, mas vocês já vão entender o que eu tô falando. Então vamos lá, ok? A primeira skill é o Light Strike. Onde você dá um cortezão no chão pra frente. Que eles usam bastante vezes. Beleza? Bem de boa. E tá com a cara pra cima quando acerta. Tem que citar essa parte aí, ok? O segundo ataque é o Light Kick. De boa. Ele tá com o chute de longe. É skill a longa distância. Tu pode pular pra acertar melhor e tudo mais. É feito bonitinho. Ok? Bem de boa. Terceira skill é o Flare Kick Combo. Onde é aquele ataque que quem jogou Fruits Battlegrounds vai reconhecer. Que tá bem parecidinho, ok? É basicamente a mesma coisa que faz lá. Onde tu faz um combo e taca o cara pra longe. Ok? A quarta skill aqui então é o Divine Light, beleza? Que é basicamente o espelho. Tá? Que você pode mirar. Ele vai onde você mirou. E taca o chute. Usando aquele efeito do espelho pra ir até o lugar. Ok? Igual o Kizaru fez. Quem assistiu o anime já reconhece isso aí. Outra coisa é que quando ele taca a skill no chão. Fica com aquele efeito de tipo... Do efeito da fruta no chão. Eu achei bem foda isso. Ok? A quinta skill então é o Stardust Crusader. Que é um combo. É tipo igual a outra. Sinceramente, tá? Mas a forma que ele usa parece que você vira a luz quando você usa. Pelo que eu entendi. E daí se você acerta o cara na forma luz você faz isso. Tá? E a próxima é a que eu achei mais foda. Que é a Light Ray. Que em vez de ser algo do GPO. Tipo, sei lá. Você segura o raio e vai levando ele. Você usa a skill. E ela ataca o raio fazendo zigue-zague. Eu achei muito foda, cara. Isso. Mas bem. A última então é a Light Shower. Que vocês vão também dele usar, tá? Aí dá pra ver bem melhor quando ele usa o Light Shower. Aquilo que eu falei. Que ele marca o chão com o efeito da Light. Tá bom? Então ele só metralha o chão com a Light. É o que toda Light tem em todo jogo de One Piece. Então, né? E aí tá o Machado pra vocês verem um pouquinho melhor. Mas a Light eu achei muito foda, cara. Tá muito foda pra mim. E agora então, minha gente. A última fruta que eles mostram aqui. Nesse devlog que é a Gura. Mas eu quero já avisar. Que eu falei um pouquinho antes na própria Bizento. Mas eles já estão mudando a Gura. Pra algo muito mais bonito do que tá agora. Que eu vou mostrar quando eles mostram o PVP depois. Então o que vocês vão ver no vídeo é só os ataques. Aquele eles vão ser os ataques. Mas eles estão mudando os efeitos. Ok? Então, com isso em mente. Vamos tá vendo a Gura. Beleza, então. Vamos lá. Pra Gura. Primeiro ataque é o mais esperado possível. Beleza? Tu taca uma onda. Pra frente. Tá bom? Que é o Quick Shatter. Taca a onda pra frente. Todo ataque que tem Gura tem isso também. Beleza? Tem o Tremor Pulse. Que também é longa distância. Que é basicamente o mesmo ataque. Por isso que eu não entendi muito bem qual que é a diferença. Tá bom? Tem o Tetonic Slam. Que também é longa distância. Que sinceramente também faz a mesma coisa. Não sei. Tá? Aí eles mostram o Quake Eruption. Onde você coloca o efeito da Gura no pé. E daí tu se joga onde você quiser mirar. Beleza? Ele também mostra que a defesa dele tem o efeito da Gura. E o M1. Como eu tava falando. Cada fruta é meio que pra ser usada em combate corpo a corpo. Então aí ele mostra que quando ele bate também tem o efeito da Gura. Batendo no cara. O que é bem legal. Ok? Também na defesa de antes ali. Mas no finalzinho. Na hora que tu tá com o cara pra trás. Tem o efeito que quebra o ar. E tá com o cara pra longe. O que é bem legal. Então voltando para as skills aqui da fruta. Beleza? Como eu mostrei pra vocês. O Quake Eruption se só voar pra cima e usa o ataque. O Tremor Chilt é a skill de Cutscene. Que eles querem colocar em basicamente toda a fruta. Aparentemente agora. Onde vai ter toda uma animaçãozinha pra tá aqui acontecendo. E basicamente o Tremor Chilt é só um combo. Tu só espanca o cara usando a Gura. Tá? Dá um suplex muito louco no maluco. Beleza? Então esse é o Tremor Chilt. E por último. É o que provavelmente todo mundo consegue esperar que seja. Beleza? Então eu só vou deixar vocês inventarem mais uma vez a Cutscene. Que eles usam duas vezes. Que tá bem bonitinho. E a última. É o Plate Shifter. Que traz a Tsunami. Beleza? Se você tá perto do cara. O cara leva dano. Quando você usa o Plate Shifter. Mas uma coisa que eu quero falar aí. Que já é meio que... Sei lá. A onda vem super rápido. Isso eles já mudaram. Que você não tá vendo depois. Tá bom? A onda não vem mais tão rápido assim. Mas eu ainda tenho um problema com esse ataque. Que tipo... A onda que eles fizeram tá muito feinha. Tá ligado? A própria onda em si. Tá ligado? Então... Sei lá. Não importa ela vir lenta. Se ela é pequenininha. E meio feia pra mim. Mas esse é o Plate Shifter. Tu traz duas Tsunami gigantescas. Pra acertar o teu inimigo. E é basicamente isso aí. Ok. Então agora vocês viram todas as frutas. Todas as armas. Mas tudo que eles mostraram em específico. Aqui do jogo. Tá bom? Então agora a gente vai... Tá vendo o PvP que eles mostraram no final do vídeo. Eu vou tá deixando pra vocês verem aí no final. Enquanto eu falo algumas coisas. Pra vocês tá vendo como é que seria uma luta. Mas eles já explicam que essa luta aqui. Eles tão sem cooldown. Então eles só vão tá spamando coisa e tudo mais. Então não é exatamente o que seria... De verdade uma luta. É só pra meio que ver os ataques e tudo mais. Em um combate, entre aspas. Mas vamos tá vendo isso aí. Ok. Então tá aí pra vocês lutando. Ok. Com um som se eu conseguir. Eu acho que eles não falam dessa parte. Se eles falarem eu vou ter que tirar também. Mas eu acho que eles não falam se eu não me engano. Então vocês vão tá vendo aí o combate. E cara. A primeira coisa que eu quero falar. É o que eles citaram no início do vídeo. Só que eu queria começar com as armas. Então. E mostrar tudo o resto. É que o combate voltou a ser de guard break. Ou seja. Se o cara tá defendendo e tu bate. Dá o último hit nele. A defesa quebra. E tu ganha um combo de graça. Ok. E outra coisa que eles colocaram. Aquele efeito que tipo. Pra quem joga o Shindu conhece. Que quando você aperta Q. É pra todas as armas terem um ataque especial no Q. Eles falaram que mudaram agora. Pra que isso seja no Shift Q. Se eu não me engano. É um bagulho assim. E pra você tacar o cara pra cima. O Up e Tilt. Tem que segurar espaço. E Shift. É um bagulho assim. Ou é isso. Ou é o outro. Um deles agora tem que apertar Shift. Se eu não me engano. É o de... De da Opshilt. E que continua só apertando o Q. Porque eles meio que estavam entrando em conflito. Pelo que eu entendi. Ok. Então essa é a única mudança em combate. Que eles fizeram. Mas bem cara. Enquanto vocês veem isso aí. Eu quero mostrar outra coisa. E vou deixar na tela pra vocês verem. A Gura. Eles mudaram os efeitos. Pra mim tá muito mais bonito agora. Onde tipo. Quando ele quebra. Ele não quebra reto. Como se fosse tipo uma PNG. Enfiada no ar. Agora ele quebra. E tem essa rachadura pra todo quanto é lado. De verdade. Como é pra ser a Gura. Tá bom. A Onda. Tá bem lentinha agora. Tipo. Não super lenta. Mas tá lenta. Ela vem devagarinho e acerta. Eu ainda acho que eles deveriam deixar a Onda maior. E mais bonita. Porque ela tá muito feia pra mim. Ainda. É de qualquer jeito. Tá. Essa é a única mudança que eu queria mostrar pra vocês. Que é bem importante. Porque eles mudaram. O bagulho inteiro. Não é mais o mesmo. Ok. Então. Tá aí pra vocês. Agora em questão do combate cara. Pra gente falar sobre isso. O combate do jogo eu tô achando bem legal. Ok. O meu único problema. É que eles meio que tão sempre usando. Como eu falei ali. Sem cooldown. E tudo mais. Então nunca dá pra saber exatamente. Como é que vai ser uma luta normal do jogo. Quando você tem que esperar. O ataque voltar e tudo mais. Então. Eu quero ver como é que isso vai funcionar. Mas principalmente. O que eu queria tá vendo. É. O sistema de craft. O sistema que eles mostraram de montaria. Como é que vai funcionar. Você upar do jogo. Normalmente. E tudo por aí. Talvez fazer um vídeo. Aqui. Tô nível 1. E agora eu vou upar até o nível 10. No. É o Cias. Tá ligado. Algo assim. Pra ele mostrar ele. O pando. Desse novo sistema. Pra ver como é que ficou. Eu acho que isso seria um vídeo muito foda. Nem que dure. Tipo. Uma hora e meia. Chega no nível 10 aí. Sei lá. Só pra mostrar como é que é. Tá bom. Como eles querem. Que uma pessoa normal progrida no jogo. Porque muitas vezes deve. Coloca o sistema. Mas nem. Nem joga de verdade. Pra ver se o sistema tá bom. Ok. Então. Era isso que eu tava esperando. O PVP tá bem interessante. Mas como eu disse. Eu queria ver eles com o cooldown. Pra ver como é de verdade. Só que. Sei lá. Dá pra aceitar. Do jeito que tá por enquanto. Ok. Eu achei bem legal. O jogo tá ficando muito bom. E é legal que eles tão tipo mudando. Sabe. O bagulho da Gura. Tava todo mundo reclamando. Eles foram lá. E refizeram. O som. Eu acho que também tava reclamando. Eles mudaram o som. Coisas do tipo. Isso eu acho muito foda. Que eles tão escutando. E meio que mudando. De acordo com o que a comunidade quer. Ok. Então. É basicamente isso aí. Mas então é isso aí galera. Ok. Mas bem. Deixa um like. Ou deslike. Caso você tenha gostado. Ou não do vídeo. Também se inscreva no canal. Ou se já for inscrito. Por favor. Cheque se você ainda é. Porque as vezes você se inscreve. Sem motivo nenhum. Também ativem o sininho. Pode ser melhor que eu posto. E eu ative o sistema de membros do meu canal. Tô no botão de se inscrever. Tenho os prêmios bem legais. Por um preço bem acessível. E obrigado a Akarui. Ryo. Nightmare. Gelio Gelado. A 8Kitties. E noticai. Por ser menos de nível homúnculo no meu canal. Que é o maior de todos. E a melhor forma de me ajudar. Ok. Então é isso. Eu vou me retirando. Um grande abraço. E fiquem muito. Mas muito. Bem. E aí E aí E aí Framing what I see